Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sultec, eu sou o Linhares, é um prazer imenso ter você aqui, vamos dar continuidade a parte 5 do nosso detonado de The Calisto Protocols, 100% dos troféus rumo à platina ou milha, tá? Pessoal, eu quero pedir também desculpas a vocês porque eu tenho revisado os vídeos anteriores e tem saído muito ruído na gravação, cachorro latino, barulho de criança, enfim, pessoal, eu não tenho como controlar isso, tá? Infelizmente, para o projeto do vídeo eu moro em condomínio, tá? Então é difícil a gente controlar o que acontece na vizinhança, tá? Então eu peço um pouco de tolerância em relação a isso, eu não tô gravando no estúdio, tá? Como eu costumo gravar alguns vídeos para o canal de dicas, coisas mais breves, mais sucintes, pessoal, o cachorro do vizinho tá latino agora, então assim, eu não tenho como entregar vocês 100% de silêncio durante a gravação porque eu tô gravando enquanto eu tô jogando e eu tô utilizando um headset, ele tem um microfone muito mais sensível e, enfim, fica aqui meu pedido de desculpas, acredito que vocês vão compreender essa situação. Pessoal, no último vídeo a gente parou exatamente aqui, ó, nós acabávamos de eliminar os inimigos da área, interagimos com o painel de controle e liberamos esse acesso, tá? Vamos seguir por ele, interagindo novamente aqui com o painel. E aqui, pessoal, deixa eu ver, tem um troféu aqui que se chama Sem Nenhum Remo, tá? Esse troféu ele vai ser conquistado durante esse processo de descida aqui pelos esgotos, tá? Mais um troféu que a gente vai tá conquistando. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu imagino realmente como o Jacob deve tá fedendo, cara. Bom, chegamos aqui na parte dos esgotos, tá? É só seguir em frente até começar a ser inundado. E aqui, rapaziada, é o seguinte. A gente precisa ter um pouco mais de atenção, manter o foco, tá? Pra gente não morrer batendo nas colunas, nem nas hélices que tem aqui no esgoto, tá? Então vamos manter a atenção. Não é nada tão difícil, mas requer realmente um certo cuidado. Ó, vamos desviando aqui das colunas. Mas cuidado que você pode morrer de hit kill, tá? Se você bater de frente com a coluna. Elas têm uma espécie de espeto ali, cara. Vamos aqui pelo ladinho. Essa parte eu acho bem tranquilo. Aqui é só pra te dar um susto, tá? O Jacob nunca morre naquela armadilha. A parte que eu acho que tem que ter mais cuidado mesmo é a parte das hélices, cara. O que você tem que meio que calcular pra onde você vai ter que passar. Olha só. Vem bem pro lado aqui. Nossa, caras. Caramba. Nossa, velhos. Como eu falei pra vocês, tem que saber mais ou menos o timing que você vai tá passando, ó. Deu certo agora. Mais aqui, mais pra cá. Ok, passamos. Cuidado com a coluna. Aqui também. Nossa, cara. Quase, quase que foi de frente aqui, tá? Pelo enquanto tá tudo bem. Vamos lá. Opa. Aqui pra direita. Aí, conseguimos? Acho que sim, hein? Não saímos totalmente ilesos. Mas conseguimos passar. Beleza. Agora é só esperar. Nossa, cara. Eu nem lembrava disso daqui. Tá, pessoal? Aqui é só reagir, tá? Apertar o triângulo. Tem nada demais aqui. E aqui segue o script, tá bom? Vamos subindo. O caminho é esse. Tá, pessoal. Tá. Tá aí, troféu sem nenhum remo, é um troféu de história, portanto não dá para perder, tá pessoal? Por mais que na descrição dele diga que você tem que sobreviver à descida, tá? Você pode morrer sim durante o processo, tá ok? Não necessariamente você tem que passar sem morrer ou sem sofrer dano nenhum. Foi até interessante a gente ter morrido, porque tiraria de vez essa dúvida. Inclusive eu tinha dúvida se a gente precisava passar ali sem morrer nenhuma vez. Ou seja, esse troféu poderia ser perdível, tá? Considerando que só daria para ser feito aqui. Tá pessoal, ali a gente pegou mais um item para ser vendido. Vamos seguir aqui em frente. Subindo por aqui. Ah caras, aqui vai ser um momento um pouco tenso, tá? Vou tentar explicar bem, de forma bem sucinta para vocês, tá? A melhor estratégia. Ok, vamos pegar aqui mais uma seringa. Temos aqui munição. E aqui é o seguinte pessoal. A partir dessa porta, nesse corredor, vai vir uma sequência de inimigos, tá? Porém, se você tiver cuidado suficiente, você terá condições de enfrentar um por vez. Que é o que eu quero que você faça aí, tá bom? Então, entrando aqui, ó. Já vai vir o primeiro. Vamos aguardar, tá? A gente não segue adiante. Deixa ele vir, ok? Ok. Lembre sempre de pisar, tá pessoal? Para que os tentáculos não façam eles reviverem, tá bom? Fica atento com isso aí, tá? Se você não pisar nele, ele pode renascer naquela fórmula, naquela forma mutante, né? Devido aos tentáculos. Vamos avançando mais um pouco até que o próximo inimigo venha. Ele vai sair de um duto aqui à esquerda, ó. Recua, tá? Para você ganhar um pouco mais de espaço. Não correr o risco de chamar mais inimigos. Recua um pouco mais. Pisa novamente no inimigo. Não deixa ele se transformar. Vamos esperar esse outro aqui se aproximar. Sempre recuando, tá? Para enfrentar um inimigo de cada vez. Deixa ele vir. Boa. Finaliza. E salvo engano, aqui nós temos mais uns dois inimigos. Vamos ver aqui. Devagarzinho. Essa parte aqui é bastante cuidado. Opa. Nossa, cara. Ainda levei um dano dele. Beleza. Ó, deu o checkpoint. É porque a gente eliminou todos os inimigos. A música, inclusive, cessou. Agora sim a gente pode seguir. Abrindo aqui a porta. Nosso caminho, pessoal, seria... Para cá, tá, ó. Mas a gente vai pegar esse caminho alternativo. Porque sempre há coisas boas a se explorar nos caminhos alternativos desse jogo. Aqui a gente já consegue obter mais recursos. Salvo de munição. Vamos seguindo em frente. Beleza. O que a gente tem que fazer aqui? Deixa eu ver aqui atrás. Tá, tem os armários. Vamos saquear. Vamos afastar essa plataforma. Vamos passar por aqui. Eu não estou muito bem lembrado, pessoal, se aqui vai ter algum coletável. De qualquer forma, é interessante a gente explorar essas áreas opcionais do jogo. Tenho falado isso desde o primeiro vídeo, tá? Nesse caso aqui, como a gente está jogando na dificuldade máxima, eu diria que é essencial perder um pouco mais de tempo na exploração. Tá, deixa eu tentar me situar. Deixa eu ver onde eu estou. Temos aqui armários à esquerda. Deixa eu ver se tem algum inimigo próximo. Vamos saquear aqui os armários. Saúde e bateria da Gar. Tem uma escada aqui, né, pessoal? Vamos dar uma olhada no restante do ambiente. No que é que ainda nos espera. Dá para descer ali. Beleza. Provavelmente o caminho seja descendo, mas aqui em cima deve ter mais alguma coisa. Será um baú? Temos mais créditos calixto. Nada mais relevante do que isso? Me parece que não. Beleza. Vamos descer, então. E agora sim, a gente pode vir por aqui. Passando por aqui. E a gente primeiro vem aqui pela esquerda. Subindo aqui pelas escadas. Cuidado. Pode ter algum inimigo aqui. Tá, tá tranquilo. Mais armários. No caso, só um. E dropou ali créditos calixto. Agora sim, a gente desce. Nosso caminho é aqui por baixo. Seguindo aqui todo o tempo. Subindo. E se eu não me engano, pessoal, assim que a gente terminar de subir, a gente vai ser pego por um inimigo aqui, tá? Eu acho que não tem como evitar. Vamos devagar aqui só pra ver. É, não tem como. A gente vai ser pego. Mas é bem de boa, tá? É só reagir apertando o triângulo. Não esqueçam de pisar nele, tá? E aqui nós temos um baú. Boa. Deixa eu ver se dá pra gente encher a nossa vida. Pra gente conseguir espaço pra levar mais uma seringa. Assim a gente fica com a vida cheia. E recupera também a seringa, tá? Eu prefiro levar a seringa. Vou deixar aqui uma bateria. Vamos fazer essa escolha. A seringa é melhor. Caso a gente não use, a gente pode vender. Beleza, pessoal. É só sair pela porta. Lembrando que quando a gente veio, a gente veio por ali, né? Então o nosso caminho é voltando. Deixa eu ver. É isso mesmo. Seguindo adiante. E agora sim, a gente pode descer. E vamos interagir aqui com essa porta. Bela vista de Júpiter. Muito massa, hein? Aqui a gente só precisa interagir com a plataforma do elevador. Vamos descer. E lá embaixo, nós temos mais um daqueles robôs de segurança. Eu recomendo que você tente matá-lo, tá? Porque ele dropa um decodificador. Que a gente pode estar vendendo por 500 créditos. 500 créditos nessa modalidade de jogo. Na dificuldade de segurança máxima. É bastante recurso, tá? Bastante recurso pra gente ignorar. Interagindo mais uma vez pra ativar aqui a porta. Aliás, a porta não. A ponte, né? A gente corre pra cá, pessoal, ó. Tenta ficar protegido aqui, ó. Começa a atirar no robô. Sempre toma cobertura, tá? Quando ele for atirar. Nossa, cara, ele tá muito perto. Mais uns dois ou três tiros. Aê, nossa, mas foi em cima, hein, cara? Acho que mais uns dois segundos ele teria atirado em agência. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Só contornar aqui. Tá, ó. Gente, às vezes corre, às vezes não corre. Bora, meu filho. A gente tá gravando. A gente tá gravando. Tempo é ouro aqui. Contando o que aconteceu com os guardas. Um deles vai ficar preso dentro dessa sala. Onde a gente vai ter que dar toda a volta pra obter a identificação, tá? E chique de identificação do guarda. Beleza, a gente pode vir aqui na impressora. Vender tudo que a gente tem pra vender, inclusive as seringas. Nós não vamos precisar de seringas agora. Vou deixar o gar, tá? Porque o gar a gente pode estar consumindo ao longo das batalhas, né? Dos confrontos. Aqui nós temos munição. E a gente primeiro vem por aqui, ó. Aqui esse caminho de ida é tranquilo. O problema vai ser na volta. A nossa esquerda nós teremos baú pra saquear. Mas a gente tem bastante espaço. A gente vai conseguir levar tudo que tem aqui. Condensor, munição e mais uma bateria. E a gente vai até o final aqui, ó. Onde a gente vai pegar mais um coletável. Cuidado que tem uma larvinha aqui, tá? Tenta esquivar ou se defender. Não deu. Beleza. Será que dá pra gente pelo menos saquear alguma coisa dela? Não. Não deixou nada pra gente. Tem um descrédito calista aqui. Tem uma boa quantidade. E pegamos o coletável do oficial James Rhys. Que é um anexo chamado segurança. Vamos verificar. Ó, o anexo seria este aqui, ó. Uma curiosidade que eu estava lendo sobre a lua Calisto. É que ela foi descoberta por Galileu Galilei, tá, pessoal? No ano de 1610. Faz tempo, hein? Faz tempo. É, a Soltech também é cultura. Bom, pessoal. Na volta a gente tem que ir com cuidado. Ó, já tem um inimigo ali. Esse inimigo... Ele costuma ficar aí, tá? Então... A gente não vai perder muito tempo. A gente vai ter que enfrentá-lo. Vamos tentar utilizar o Gar. Para ser mais rápido o combate. É só jogar ele aqui, ó. Trocou vida pra gente. Vai ter mais um inimigo que ele vai sair logo mais aqui, ó. Quando a gente vai chegar na porta. Fiquem atentos. A gente também pode estar utilizando o Gar aqui contra ele, ó. Opa! Erramos. Aí... Acabou dando certo. O que ele tem pra gente? Créditos de Calista. Voltando. Vamos passar pela sala. A gente pode até vender o que a gente já pegou, né? Vamos liberar mais espaço. Estava passando por aqui mesmo. Beleza. Vou deixar o restante dos itens aqui. As baterias e a munição. Reparem que aqui à nossa esquerda nós temos, ó... Essa armadilha. A gente vai atrair os inimigos pra cá, tá? Ó, atraímos. Recua. Espera eles virem, tá? Deixa esse danadão vir. Pega ele. Já joga aqui. Vai vir mais, tá, pessoal? Tenho cuidado aí. Ó, vem mais isso aqui. Opa! Vai, vai. Joga ele aí. Nossa, cara. Aí, aí, aí. Tome. Deu isso tudo certo. Vamos ver o que é que mais dropa. Dropou uma injeção. E mais uma bateria. A gente tá quase ficando sem bateria, tá? Mas a gente tem aqui na reserva. Por isso que a gente já tenha terminado aqui com os inimigos. Essa área vai aparecer mais de um aqui em cima, tá? Fiquem atentos, ó. Não entrem aqui correndo de uma vez. Tem um inimigo aqui. Será que a gente consegue pegar ele de surpresa? Não, não vai dar porque já tocou a música. Aí, dá sim, cara. Olha só. Vou pegar ele aqui pelas costas. No bom sentido. No bom sentido, meus caros. Aí. Tudo certo. Não esqueçam de pegar aqui. Essa seringa. Será que dá pra gente dar uma pisada nele aqui? Aí. Mais quatro unidades de munição de canhão de mão. Bom, pessoal. Nesse corredor, a ideia aqui é que a gente poderia pegar à direita. Existem alguns recursos ali pela direita, tá? Mas eu acredito que a gente perderia muito tempo fazendo isso. Os recursos não são tão relevantes assim. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente passar correndo e ignorar o inimigo que vai sair lá no duto, ó. Passa correndo. Ele não vai ter tempo de te atacar. Acredito eu, ó. Aê. Sobe, 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 sobe. Vamos lá. E vem aqui produto. Esse é o caminho correto da campanha, tá? Onde a gente vai estar pegando mais um item coletado. E que também faz parte do que você tem que fazer pra prosseguir o jogo. Vamos pegar aqui o chip. Sargento Bill Pequelo. Não esqueçam de verificar. Sargento Bill Pequelo. Olha só. Pronto. Só o que você tem que fazer é isso. E agora sim, interaja com o painel. Tá? Ok, vamos ser rápidos, mas vamos ver também se a gente consegue liberar um pouco mais de espaço. Ó, a gente tem três seringas. Só precisamos ficar com uma. Vamos deixar o GAR, mais uma seringa e toda a munição. Bom, a gente já tem uma boa quantidade ali de créditos, tá? Mas não vamos gastar agora. Vai nos servir mais pra frente. E pessoal, a partir desse ponto vai aparecer aqueles inimigos que ficam camuflados no cenário, tá? Eles vão tentar nos atacar de surpresa. Fiquem atentos aqui, ó. Você tem este recurso aqui, essa espécie de bomba de torteiro, ó. A gente pode estar atirando esse torpedo nele, tá? Vamos ver se dá tempo o suficiente pra isso. Pegou? Não, cara. Não pegou. Tudo bem, de boa. Vamos esperar aqui. Será que ele vem? Ele não vem? Será que tá vindo aqui, ó. Nossa, cara. Agora vai ser dois? Não acredito. Ok. Um já foi. E são bem de boa, né? Ó, a gente tem que passar por aqui. Deixa eu ver se ele tá vindo atrás da gente. Opa, tá aqui a nossa esquerda. Não vamos facilitar pra ele não, tá? Apesar dele não ser muito forte. Caramba. Vou entrar logo aqui. Vai, vai, Jacob. Entra. Pronto. Deu um checkpoint. Vamos nos curar. Também não vamos ser bobo, né? E eu acredito que eles não entrem mais aqui, tá bom? Pessoal, nesse ponto aqui, não podemos esquecer de acessar esse corredor. Lá no final dele, vai ter mais um item coletável. A gente precisa pegar esse item, mas é bem complicadinho de se fazer isso, tá? Porque haverão aqui três inimigos, eles ficam concentrados lá no final. O que a gente tem que fazer é tentar atrair de um por um e ir derrotando eles, tá? Até que fique seguro a gente explorar o final aqui do corredor. Então vamos tentar chamar atenção. Você já pode ir dando uns tiros, tá? Pra ir amaciando o couro deles aqui, ó. Vai amaciando. Opa, estamos sem missão. Você pode recuar. Fazendo isso, eles vão pra essa outra sala aqui, tá? Mas aqui, nessa sala, a gente tem uma maior liberdade de locomoção. A gente pode estar dando voltas aqui, fica mais fácil. Eles vão sair, se eu não me engano, por aqui, ó. Vamos aguardar, vamos ficar atentos. Calma lá, calma lá. Aqui é preciso ter cuidado mesmo, tá, gente? Ó, saiu o primeiro. Aí, pisa nele. Se você não fizer isso, ele vai se transformar. Eita, nóis. Cadê o outro? Vai. Não facilita. Boa, finalizou. Cuidado que vai vir mais outro. Nossa, cara. Acabou de dar um trovão aqui, pessoal. Não sei se vocês escutaram. Hoje tá um dia chuvoso. Tá chovendo lá fora. Mas eu tô jogando de headset. Eu expliquei o trovão, cara. Vai ficar bonito isso aí no vídeo, hein? Beleza. Quem escutou, comenta aí, cara. Quero ver você comentar se você escutou realmente o trovão. Ó, lembrando que tem mais um inimigo, tá? Um inimigo. Só matou dois. São três. Mas aí já fica mais tranquilo, né? Agora o perigo aqui somos nós. Vem cá, do chão. Ó, dá pra pegar ele pelas costas, cara. Vem aqui devagarzinho. Agacha, tá? Vai ser bonito. Vai ser bonito. Tome. Bem na muleira. Show. Aí sim, pessoal. Agora sim a gente pode coletar o item, ó. Evacuação. O oficial Caio Serra. Vamos checar aqui, ó. Opa, não é esse não, hein? É esse aqui, ó. Evacuação. Ué, cadê o áudio? Bugou, hein? Vamos sair, entrar de novo. Caio Serra. Ó, pessoal. Tá bugado, hein? Não tô conseguindo ouvir aqui nenhum áudio, não. Mário que isso aqui não bugue o troféu, tá? Espero eu. Mas vamos deixar finalizar. Vocês estão vendo que tá tendo as ondas ali do áudio, né? Vamos esperar finalizar. Ué, será que tá rolando realmente o áudio ali? Ou essas ondas aí são só uma animação aleatória? Bom, de qualquer forma, fizemos a nossa parte, né? Coletamos o item e fizemos a verificação do item, tá? E agora é torcer pra que o jogo não fere com a nossa gameplay. Uma platinha, espero que não. Vamos lá, voltando. E agora é o nosso caminho. Deixa eu ver se tem algum item aqui, né? Não, não tem. Uns armados também, não. Beleza, nosso caminho é descendo por essa escotilha. Deixa eu ver aqui atrás. Não custa nada verificar. Beleza. Vamos descer. Olha como o Jacob tá, cara. Coberto de sangue. Ok, ok. Essa parte aqui, cara, também é tensa, hein? Seguinte, pessoal. Nós vamos ter que utilizar bastante o Gar e também utilizar bastante o Stealth, tá? Há muitos inimigos nessa área. Quanto mais a gente eliminar de forma furtiva, melhor pra gente, tá? Cuidado aqui, tá, pessoal? Nossa, cara, são muitos, hein? Tomara que ele não nos veja aqui. Aqui não tem jeito, cara. Aqui nós vamos ter que utilizar bastante o Gar, tá? Ó, estão voltando. Já tem um aqui. Vamos ver se dá pra gente pegar esse. Pega esse também. Aê, tudo certo. Nossa, cara, já atraí outro ali. Nossa, que burro, cara, que eu fui. Encostei muito ali na máquina. Cheguei muito perto. Puxa a vida. Beleza. Faz parte, né? Um pouco de desatenção. Ai, ai. Aqui, saúde. Vamos tentar fazer as coisas certinho agora. Vamos pegando por aqui, ó. Puxa esse inimigo. Joga ele lá. Esse outro também. Vamos ficar atentos se vem outro. Nossa bateria já tá no fim. Mas, beleza, não alarmamos nenhum dos inimigos. Vamos tentar pegar esse aqui, ó. Quando ele estiver voltando, tá? Ó, tá voltando. Cuidado, tá, gente? Aê, muito bem. Perfeito, até agora. Aqui nós temos duas opções. De matar esse inimigo pelas costas. Ou de jogar ele com o gata. Que bom que deu pra gente finalizar ele pelas costas. Quer ver uma coisa legal? Não sei se vocês já sabem disso. Olha isso, ó. Olha que da hora, cara. Muito bem bolado, como diria o suficiente. Muito da hora. Pessoal, analisamos aqui os inimigos. Não vou atrás de pegar os recursos que droparam daqueles outros lá. Porque ele vai dar um trabalhão. A gente pode encostar na armadilha, enfim. Vamos seguir no nosso caminho. Mais um checkpoint. Um checkpoint. Claro. Vamos lá. Será que dá certo, hein? Será que vai dar certo, meus caros? Ih, caramba. Vai, Jacobi, vai. Bora. Nossa, caras. Tome. Tome. Finalmente, caras. Agora sim a gente vai ter o traje, né? Lembrando que o traje, ele é por si só um upgrade também na nossa vida e no nosso inventário, tá? Vai aumentar o nosso inventário, né, pessoal? Como eu tinha falado, enfim. Aumenta a nossa capacidade de armazenar itens e também a nossa capacidade de vida. Nós teremos mais condições de levar dano até que a gente possa morrer. O que eu achava que seria mais razoável para o jogo é trazer uma árvore de habilidades do próprio Jacobi, né? Onde a gente pudesse, por exemplo, upar a vida do personagem, melhorar a velocidade dele, ou, por exemplo, a velocidade em que ele anda agachado, que também seria interessante. Havia uma infinidade de coisas a serem exploradas em The Callisto Protocol a fim de melhorar conforme você vai jogando. Então, acho que nesse quesito, o jogo ficou devendo, cara. A gente poderia ter maiores opções para desenvolver o personagem. Fim do capítulo 4 e fim da parte 5 do nosso detonado de The Callisto Protocol. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua companhia, a sua audiência. Lembrando que se você não for inscrito no canal, seu técnico, por favor, inscreva-se, deixe aquele like, tá? Compartilha o vídeo também com os amigos e nas comunidades que vocês participam por aí. Eu tenho certeza que o guia vai ajudar muita gente que quiser fazer a platina em uma gameplay só, em uma run só, tá? Não esquece de deixar também um comentário aí no vídeo. Eu sempre gosto de ler o comentário de vocês, o feedback de vocês. ajuda e incentiva muito a gente a trazer conteúdos novos para o canal, tá? Eu sou o Linhado e vou ficando por aqui, mas espero logo mais em mais um vídeo aqui no canal. Valeu, falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho